Olá! Que tempo gostoso! Eu tenho aqui uma manta que conta a história do verdadeiro Natal e agora vou compartilhar com vocês. Na noite de Natal, muitas vezes, vamos até a janela e olhamos para o céu, procurando, querendo ouvir algum sinal que nos fale a respeito do Natal. Mas o Natal começa há muito tempo atrás. Essa história começa com a jornada de duas pessoas, a esposa e o marido, Maria e José. Maria, em seu ventre, carregava uma criança muito especial. Eles caminhavam para chegar até a cidade de Belém. Muitos dias caminhando e à noite eram acompanhados por uma estrela que brilhava mais do que todas as outras estrelas. Chegando em Belém, não encontraram lugar para ficar, mas Deus já tinha preparado um lugar muito especial para trazer até nós o Filho de Deus. Foi num pequeno estábulo onde estava Maria, José e uma manjedoura onde foi colocado o menino Jesus. Sim, foi num estábulo. Poderia ter uma vaquinha, um burrico ou até um cavalo também. Mas todos os animais sabiam que aquela criança era muito especial. A estrela continuava a brilhar. No campo onde tinham os pastores com todas as suas ovelhas, viram uma multidão de anjos que vieram proclamar a eles o nascimento do menino Jesus. Os anjos cantavam glórias e glórias ao Deus nas alturas. Os pastores, onde encontramos este menino especial? Eles olharam e viram a estrela, acompanharam a estrela que brilhava sobre a cidade de Belém. Chegando em Belém, chegando em Belém, eles se curvaram e viram o menino Jesus. Das terras distantes também vieram três reis, acompanhando a estrela que brilhava. A estrela mostrou aos três reis marcos onde estava o menino Jesus. Os três reis magos, ao verem a criança, se ajoelharam e colocaram aos seus pés os presentes ouro, incenso e mirra. Os presentes ao rei dos reis. Os homens e os anjos reconheceram que Deus enviou o seu filho como um presente para nós. E ainda hoje, ano após ano, nós reconhecemos esse grande amor de Deus. O melhor presente que você pode dar a ele é o seu coração. Deus abençoe. Feliz Natal! O melhor presente que você pode dar a ele é o seu coração. O melhor presente que você pode dar a ele é o seu coração. Aúcura aqui!